Recentemente no Minecraft Utopia, eu abri um post de gasolina. A minha ideia com isso é eu ganhar cada vez mais dinheiro. Então, hoje eu vou atrás de algumas parcerias. Mas, como se não fosse suficiente, eu tô sendo atacado por alguém. Alguém está tentando sabotar a minha campanha na cidade. Eu também preciso descobrir quem fez isso. Mas você acha que é só isso, minha vida? Não, os problemas não acabaram. O Delete veio falar comigo e revelou que ele tem um alienígena. E sim, dá pra piorar. Agora, se você quer saber tudo o que aconteceu, você vai ter que ver o vídeo até o final, porque tá muito bom. Então, se inscreve e bora pro vídeo. Oi, 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 oi. Tá? Por Zay, por Zay, por Zay. Bom dia, gente. Tudo bom que sei? Então, só os de verdade respondem. Mais um dia, pânico incrível de lajota PVP no Minecraft Utopia. E, ó, volta em mim, gente, volta em mim. Prefeito de Utopia. Quer ser, mano? Vocês não tão ligado, gente. Se vocês não me apoiar, não sei quem vai. Porque olha isso aqui alguém está espalhando os cartazes de antilg.j no mapa e eu já tirei ele estão portando. Não está fácil, sério, não está fácil minha situação. Porém, tem como melhorar a situação. Lá já está passando dois vídeos por dia. Então se você apoia a iniciativa de dois vídeos por dia que eu vou começar logo, logo se inscreve, ativa o sininho e deixa o gostei para apoiar. Porque só assim você vai receber os vídeos, fechou? Eu estou vendo, eu estou vendo. Você não deixou do gostei, deixa o gostei. Obrigado, obrigado. Um abraço aqui, um abraço aqui. Mas a primeira coisa que eu vou fazer hoje, eu acho que é tirar todos aqueles cartazes me atacando. Na real, eu vi que o Pedro está pela cidade. Eu vou perguntar para ele se ele sabe algo sobre. Se eu não me engano, o Pedro estava por aqui em algum canto. Olha ali, ó Pedro, YouTube, não estou te vendo aqui. As flores são muito altas. Ah, é para você, linda. Olha, Pedro, você ficou bonita, hein, mano? Ah, mano, eu gostei, mano. Você gostou? Eu gostei, só esqueci de colocar a minha marca d'água aqui. Meio bobinho, né? Mas depois você coloca, Pedro, daí a gente respalha, tá bom? Por sinal, eu te paguei para isso já ou não? Ainda não, Pedro, sim, cão. Não, na verdade, a gente não tinha feito o desconto do avião. Verdade, você não precisa me pagar. Então me dá uma cincão. Valeu, eu esqueci. Por sinal, eu vou fazer hoje o seu avião. Mas antes, Pedro, eu queria trocar uma ideia contigo, cara. Tá, troque a ideia. Bom, vota em mim, correto? Sim, correto. Agora me explica isso. Olha, eu quero dizer que, apesar de ser o designer de Utopia, não fui eu que fiz isso aí. Não foi tu? Não. Tá, isso complica muito. Você tem ideia de quem pode ter sido, mano? E por que essa pessoa está contra mim? Olha, assim, é uma pessoa que está contra você. Então, talvez um concorrente? Quem que está concorrendo contra você? Atualmente, que eu saiba, sou o Carlinho. Bom, você já perguntou para ele alguma coisa parecida? Não, eu não vi ele. Tá, então é o seguinte. Antes de você perguntar para o Carlinho, você tem que perguntar para as pessoas que vão votar no Carlinho. Então você chega numa pessoa e fala assim, aí, mano, você já decidiu quem vai você votar? Você vai votar em mim, vai votar no Carlinho? E aí você vai ser aliado do Carlinho e depois você pede explicação disso aqui. Porque ele pode não ser o Carlinho, então. Exato, pode ser o aliado dele. Você acha que o Biel pode ter feito isso? Talvez, talvez o Biel, talvez, não sei, o Delete, que é irmão do Carlinho. Não sei. Será? Faz muito sentido para mim. Pode ter sido o Jonathan. Por que o Jonathan? Porque, porque, mano, eu não fui no mundo invertido salvar Poki. Sim, ele está com ciúme de você, não acredito. Existe esse mundo, existe esse mundo. Ou você acha que não? Eu acho que não, eu acho que ele estava muito ocupado fazendo essas coisas aqui. aqui atrás, mano, eu não acho que ele tenha vontade de fazer isso contra você. Tá, então minha maior suspeita, então, é o Carlinho, o Biel e o Delete, é isso? Sim, em altíssimo lugar é o Jonathan. É, acho que eu não vou suspeitar dele, não. Até por causa que ele é fechado com nós, né? Então, olha aí, ele está bobinho ali, até agora naquele canteiro dele. Vai ficar com fome, ele vai... Tá, então obrigado, eu acho. Eu vou sair pesquisando sobre. Ó, mandando de assunto, tu viu o rolê lá da parceria das nossas lojas? Então, vamos fazer a reunião hoje. Eu só vou falar agora com o meu colaborador e a gente vai fazer essa reunião agora. Beleza, cara, beleza. Você quer fazer reunião lá no nosso restaurante ou você quer fazer aqui no posto? Pode ser lá no restaurante, talvez. Qualquer coisa, se precisar, lá no banco também tem uma sala de negociação, lembra? Eu acho melhor aqui no posto, porque daí a gente já vê tudo certinho aqui, tipo, onde vai ser e tudo. Beleza, eu vou providenciar mais cadeira então. Bom, Pedro, se eu tenho umas coisas para fazer, que meio que minha mão está meio quebrada, eu vou arrumar ela. Então, depois ela se fala, mas obrigado, tá bom? Beleza, não esquece do meu avião. Tá bom, tá, já que a gente vai ter uma mini reunião em breve com os meninos aqui no posto, eu acho que o ideal seria eu ter cadeiras lá para a gente poder sentar e conversar. Mas antes eu preciso arrumar minha moto. Como estão vendo, minha moto está indo para o belelé. Para arrumar minha moto, eu vou precisar de um martelito e de um macaco hidráulico. Eu pego a moto, coloco aqui e toim, 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 toim. Aê, tá lá. A parte boa que arrumar o carro é mais rápido, mais fácil do que quebrar, né? Agora, sobre as cadeiras, eu acho que eu vou fazer essa cadeira aqui mesmo. Já tem quatro ou dá para fazer aqui? Quero fazer essa cadeira aqui de tronco descascado. Acho bonitinha. Pronto, acho que eu já tenho tudo para reunião. Literalmente foi rápido, né? Vou subir aqui pela minha parte secreta. Deixar minha moto aqui estacionada bonita e vamos colocar aqui umas cadeirinhas para eles poderem conversar comigo, né? Quer saber? Na real, por enquanto eu vou mudar de lado aqui os bancos só para eles não ficarem olhando para a caixa registradora enquanto falar comigo. Agora sim, isso vai dar certo. Boa, boa, legal, legal. Só esperar eles agora. Você está esperando ansiosamente aí, né? Eu estou bem calmo, né? Deu para ver que o apoio correndo, mas ele corre igual ali. Você anda, né? Meu ladinho, né? Pode ir. Então, o apoio está aqui porque ele que é o meu colaborador, LG. E aí? Quê? Vocês não eram aqui inimigos? Agora vocês estão juntos nessa? Cara, a paz é a solução, LG. A gente descobriu isso da pior forma. Mano, isso explica o fato da loja do Pedro que ter consumido a loja do apoio por cima, né? Mas ficou bonita, vai. Ficou pânico, gostei. Então, agora, assim, tudo relacionado à comida do servidor engloba nós dois. Apoio até está emocionado. Caiu aqui, velho. Está cansado, mano. Fui matar o apoio, bateu o chão aqui. Cara, apoio está cansado, velho. A gente decorou a loja o dia inteiro, mas... Ah, não, nessa idade que ele está normal. Bom, sente-se aqui, galera. A gente não tem sala de reunião no posto, porque normalmente não tem reunião em posto, mas desse lado de cá foi mal. Ó, é o seguinte. A minha proposta de negócio é o quê? Todo posto de gasolina tem uma lojinha de conveniência, correto? Correto. E por mais que eu esteja vendendo rodas, motores e outras coisas para os carros, não tem a coisa que todo posto tem, que é alimentos. Correto. E aí que vocês entram. Existem dois mundos, o mundo que eu vou atrás de um alimento próprio e crio uma concorrência com vocês, ou o mundo que todo mundo ganha, que é o mundo que a gente faz uma parceria. É, você não vai querer uma concorrência com a gente, né? Vocês sabem que minha espada mata os dois, né? A picareta dele mata você. Por que adianta você ter uma espada que mata se você não consegue sair num túmulo de Bad Rock? Zé, eu vou jogar sendo um mundo invertido? Não, para. Ó, é o seguinte. Eu queria ver se alguma alguma forma de negócio, como assim, vocês me fornecem a comida que vocês têm para vender. Eu coloco para vender aqui no posto também. E oitenta por cento do valor vai para vocês e vinte para mim. Basicamente, eu estou abrindo uma franquia no costas vão ganhar dinheiro sem ter que fazer nada, só fornecer comida. É, mas você sabe que para abrir uma franquia requer uma compra. Bom, mas eu estou fazendo aqui uma oferta amigável. Assim, ó, por exemplo, ou vocês podem fazer uma franquia e expandir o negócio de vocês ou uma concorrência. E eu acho que você está dominando a melhor, né? A gente vende uma franquia para você. Eu acho que é justo, não? Então, mas uma franquia, eu teria que abrir um restaurante. Eu só quero uma barraquinha de comida. Não, o que a gente está fazendo é licenciando o seu produto, entendeu? A gente pode fazer esse intercâmbio, a gente estabelece a comida. Não, 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 não faz sentido isso. Eu posso ir até vocês buscar, porque pensa comigo, imagina que eu sou um mercado. O mercado não abre uma franquia de 200 produtos que eles vendem. Ele só recebe o fornecimento e vende por um precinho. É o que eu estou fazendo. Não, 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 não. Aquele restaurante Mac Johnson, você tem que pagar um valor para poder abrir uma franquia dele. Mas eu não estou abrindo Mac Johnson, eu estou revendendo o salgadinho no mercadinho de bairro, entendeu? Apu, Apu, a oferta está muito boa, cara. Pensa no seu negócio. Eu estou tentando ver o negócio é melhor aqui. Para, para. Que negócio é melhor ver a oferta? Péssimo investidor, mano. Apu, investidor. Meu Deus. Ô, 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 traders, ô, traders, ô, traders. Pensa no seguinte, Apu. Eu só queria lembrar que vocês me devem trezentão. Eu estou fazendo um favor para vocês, deixando vocês guiar dinheiro em mais um lugar. Não, vai ter um batidão. O Apu me deve trezentão. Você deve para ele também? Eu não. Eu não, mas você deve, não, você não vai, eu não devo trezentão. Deve sim, você deve trezentão, exatamente. Eu devo trezentão, eu devo trezentão, Pedro. Ó, Apu, a oferta é muito boa pelo seguinte. A gente não vai ter só um lugar para vender, a gente vai ter dois. E fora aqui, tipo assim, a galera vai passar com um carro aqui no posto e já vai comprar um burguinho e o valor vai para a gente. Tá muito bom. Tá bom, tá bom, tá bom, é o topo. Então fechou, ó, 80% do lucro vai para vocês, 20 para mim, fechou? Fechou, fechou todas. O que a gente vai fazer aqui então, tipo, vai colocar uma maquininha aqui. Eu estava pensando em colocar exatamente aqui, ó, porque quando você entra na conveniência do posto, quando você entra na conveniência do posto, é que minha boia voa, é que minha boa voa, é que minha boia voa, gente. Eu achei que tinha tirado a boia, eu só que eu pensei a nadar no ar. Quando vocês estão aqui na entrada da conveniência, a primeira coisa que vocês veem é esta parede. Mano, tem local melhor do que aqui para colocar uma máquina de comida? Tá, não, verdade, realmente é bem chamativo. Só que a gente poderia colocar um bannerzinho aqui que eu vou fazer também, né? Já divulgando meu negócio de banner e já chama atenção. Mano, perfeito. Então de quebra, você pode fazer um banner para o posto para colocar, tipo assim, algo naquela placona gigante ali nessa aqui do lado. É tipo comida e gasolina e reparos para carro, algo assim, sabe? Com certeza, com certeza. Vai ser muito bom, porque daí chama atenção muito mais também. Eu só tenho uma dúvida, vocês estão vendendo hamburgão, torrado ou a comida que finge que vai curar para sempre, mas depois de dois minutos da fome de novo? Não, não é depois de dois minutos, não. Você sabe que é, você sabe que é. Eu acabei de provar ela, me bate com essa espada aí. É o seguinte, a gente está vendendo hambúrguer, a gente está vendendo hambúrguer, a torradinha e a poção. Não, não é poção, é comida, é super comida. Tá, a super poção dele também está vendendo. Super comida. Mano, parece um omelete com uma xícara de chá em cima, né? Mano, é um confidão de áudio. Bom, então, voltando a conversa aqui, Pedro. Então, vocês vão fornecer o que tanto mesmo? Pode ser só um hambúrguer, talvez, né? Porque eu acho que é mais rápida. Seu é o seu estabelecimento, o que você quiser. Bom, a minha ideia é que todo mundo lucre. Então você tem que colocar o que vocês acham que vem demais. Vocês têm alguma bebida do hambúrguer? Dá para fazer, porque a gente está pensando em expandir os negócios para qualquer tipo de comida. Tem vários tipos de comida lá no restaurante também. Café e refri é o rolê. Mano, está dirigindo café para ficar acordado. E se você não toma o café, tem um refrizinho para ficar acordado também. Beleza, então a gente pode discutir, pegar mais comidas, colocar nas máquinas e vender também. Então pode ser hambúrguer, torrada. Eu acho que a poção não cabe muito, né? Porque eu me dirigindo e está todo doidão. Aí fica amarelo, você fica meio amarelo quando você toma assim. Você vai vender um balde de leite a parte, entendeu? Aí você come e toma um balde de leite. Aí fica top, mano. E se está dirigindo ou soltando o círculo amarelo de você? Isso está reluzente. A comida é boa, mas assim, deixa para outras ocasiões. Vamos deixar uma comida mais normal. Uma situação mais festiva, sabe? Tá bom, tá bom, tá bom. Então temos um negócio, né, amigos? Temos um negócio. Então só falta a gente vir aqui e colocar as coisas, colocar as comidas e as bebidas. Então, perfeitamente. Eu desejo do fundo do coração muito lucro para vocês para pagar o serviço que ele me deve. Minha dívida é sua dívida. Ah, não, isso aí foi feito separadamente. Eu vou fazer minha loja de banners e aí eu já começo a colocar os banners e eu já vim aqui citar as máquinas, beleza? Tá, fechou então, mano. Tchau, gente, 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 peraí, peraí. Fica aqui na frente do poço, né? Tirar uma foto para simbolizar essa parceria. Para a parceria, beleza, beleza. Não, e o melhor, eu aprendi a colocar na foto também. Quer ver? Como? Peraí, cadê? Cadê? Onde eu estou? Onde eu estou? Calma aí. Primeiro eu abro a câmera, dou o zoomzinho, bugo ela e eu venho aqui também. Eu tô do lado do seio ou não? Tá. Deixa eu ver. Saiu de costas. Não apareceu eu. Não, mas tem eu ali no banner na volta. Tchau, eu vou embora. Eu vou embora, tchau. Foi um prazer fazer negócio com vocês. Tchau, beleza. Tá, depois da reunião mais estranha e engraçada da minha vida, né? Vamos concordar, né? Eu tenho algumas coisas para fazer. Bom, aparentemente eu tenho que ir lá falar com o Danete. Então vamos lá falar com ele e vamos ver o que ele quer. Parece coisa importante. É o LG. Opa, tranquilo, meu querido. Tô, mano, eu queria uma informação, vai. Mas que você vê sobre o leilão aqui, mano. Mano, melhor van de todas, melhor pneu, melhor motor, mais rápida. Você pode morar nela, é uma casa, é uma. Olha que funcionado, é uma casa. Deixa eu ver aqui. Quantos caras? Como assim? É um leilão ou tem que dar um negócio? É uma rifa. Ah, eu não falei o melhor. Tem chave para ninguém roubar de ti. Sério? Aham, a cada um é a cada um real que você gasta aqui no posto, seja comprando carro, motor, roda, gasolina. A cada um é o gasto, você ganha um pontinho na rifa. E daí, no final do mês, eu vou sortear a rifa e alguém vai ganhar. Esse carro é um pânico. Ah, mano, pior que eu não tenho nada para comprar, mas eu também não tenho dinheiro. Eu tenho cinco reais de cobre. Eu quero participar e aquele seu carro lá. Não está na hora de comprar uma roda melhor? Não está na hora de comprar um motor melhor ou a gasolina dele nunca acabou? Não, na verdade, ele já não queria investir meu dinheiro naquele carro. Não, eu já queria comprar outro. Mano, estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Eu queria comprar, mas agora que você está meio que sorteando isso aqui, eu quero participar do sorteio da rifa. Então, vai para você ter que ganhar dinheiro. Então, acho que o esquema é você aproveitar que tem aquele carro já e comprar uma soda, dar os upgrades no motor dele. Mas eu posso comprar a rifa direto? Eu estou com a moedinha aqui na mão. Você comprar a rifa direto? É. Ah, tá bom. Quantas? Então, eu tenho cinco metros de cobre. Isso daí, quantas rifa para mim? Cinco moedas? É. Cinco rifa. É tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho. Cinco rifa. Me dá cinco, então, velho, que eu acredito na minha sorte. Então, do número um até o número cinco é seu, então. Fechou? Fechou, então. Eu sou o primeiro? É, é por causa que ainda não anunciei a rifa. Você estava fazendo os cartéis para anunciar agora e você apareceu. Bom, mas então, não é disso que eu vim falar com você, não, sabe? Ah, não? O que é, então? Mano, a gente pode conversar num lugar mais tranquilo? Claro, claro. Onde você quer ir? Vamos lá na minha base lá, que eu preciso mostrar um negócio para você. Tá bom, beleza. LG, seguinte, você tá ligado que eu tô mexendo com as coisas da NASA aqui? Eu tô indo para a lua. Eu fui para a lua, LG, você acredita? Você foi para a lua? Eu fui para a minha roupinha, a minha roupinha. Me dá, me dá a pedra da lua para usar de decoração em casa. Você quer uma pedra da lua? Por favor, me dá uma pedra da lua aí. Aqui, ó, te dá uma pedrinha da lua. Mais dessa cor? Te dou duas. É a lua branca? Não, mano, sabe o que tem na lua, LG? Hã? Tem queijo. Me traz queijo, me traz queijo, me traz queijo. Por favor, por favor. Calma, eu vou trazer, eu vou trazer. Só que, na verdade, o queijo lá é meio escasso, LG. Mas, mano... Não, mas umzinho só, umzinho só. Tá, eu te dou umzinho de queijo. Mano, a parada é o seguinte, LG, eu sou pai. Hã? Eu sou pai, LG. Não, porque você é palhaço, eu sei, mas não tem nenhum tipo de pessoa para isso. Não é isso, não. Mano, eu tenho um filho. Você, The Let Gamer, tem um filho. Sim, eu tenho um filho aqui. Que nasceu, cresceu e ele te chama de pai e te trata como pai. Sim. E usa ele como filho. E ele existe de verdade. É, meu filho. Tipo, ele dá para encostar nele, igual dá para encostar você e você em mim. Por que você está falando que você é meu filho de verdade? Eu não brincaria com o negócio desse. Porque tu mora aqui todo dia, eu nunca te vi com um filho. É porque ele é especial, LG. Como assim especial? Mano, eu acho que é melhor, acho que é melhor você ver do que eu falar. Não, o que você fez, mano? Mano, eu acho que é melhor você ver. Vem cá, LG. Mano, não é um ET, né? Acho que é melhor você ver com seus próprios olhos. Olha, a linha aqui, ó, e sobe. É o elevador escondido. Tá. Oi? Eu posso chegar? O que é isso? É um alienígena. Eu adotei esse alienígena. Não faz mal para ele. É um alienígena de verdade? Sim, ele é inocente, é um bebê. Mas não dá doença, né? Não, eu já estou... Vixe, já tem vários dias, eu estou tranquilo aqui. Qual que é o nome dele? É Juninho. Tá, e como você conseguiu Juninho? Ah, mano, muito tempo atrás... É daquele ovo lá de alien que você me mostrou? É, exatamente. Caiu um meteoro na Terra e eu fui lá e peguei esse meteoro, porque senão, provavelmente, sei lá, o Juninho ia ficar perdido. E ele nasceu. Eu peguei aquele ovo lá e eu cuidei do ovo e acabou que o ovo nasceu. Não, não, Delete, isso não é coisa boa, cara. Lógico que é, mano, é uma criança, gente. Se é um ovo alienígena e caiu aqui, você é o pai adotivo, você não é o pai biológico. E se os aliviar atrás? Eu sou o pai dele, Delete, eu criei, ele nasceu comigo. Ele me reconhece como pai, eu sou o pai dele e é isso aí, Delete. Tá, é realmente, eu estou contigo nessa porque pai e mãe é quem ama e quem cria, quem cuida. Eu estou criando. É seu, mas... Mano, você não vai acreditar de tudo que eu fiz para alimentar essa criança. Eu tive que ir para a lua minerar queijo, eu quase fiquei preso na lua só para alimentar. Mano, eu estou dando a estreia para o coração para cuidar, Delete. Tá, e por que você me contou isso? E ele fala, oi, Juninho. É, ele fala. Ele está com fome, eu dei queijo ontem para ele e ele está com fome já. Fome, eita, preola. Acontece que é o seguinte, LG, o Haars, ele odeia alienígenas. Mas por que? Eu não sei, por algum motivo. Eu acho que algum alienígena pegou o funcionário dele lá, o Tico, você conhece o Tico? Ah, estou sabendo dessa história, sim. E deve ter matado, eu não sei o que aconteceu com o Tico, mas o Haars, ele matou alienígena e o Haars fez uma promessa de matar todos os alienígenas. E era igual a esse aqui? Ah, não, pior que ele tinha os negócios nas costas, sabe? Ele tinha mais uns tentáculos na costa, era bem feio. O Juninho não, o Juninho é bonito, tem até roupinha. Ah, pois é. Tá, mas ainda não entendi o por que você me contou. Eu estou indo lá na lua e eu preciso fazer uma missão lá, sabe? E eu não quero deixar o Juninho sozinho. Eu precisava que você cuidasse do Juninho para mim quando estivesse fora. Mano, por favor, LG, eu não tenho ninguém, velho, eu não tenho ninguém. Tá, quantos dias você vai demorar? Cara, eu acho que uns três dias, quatro dias, eu não sei, eu posso talvez nem voltar, LG. Tá, ele come alguma coisa além de queijo da lua? Porque eu não quero ir para a lua, não sei ir para a lua. Aqui, ó, tem tudo isso aqui de queijo. Ó, calma que o Juninho é meio guloso. Pega o queijo aqui. Tem sete queijos, um por dia ou dois por dia? Cara, dá um queijo por dia, eu acho que é o suficiente, LG. Tá, e aqui tem doze, aqui tem sete. E se você morre, você fica preso da lua, o que eu faço daí? O que ele vai comer? LG, tem a minha equipe aqui, velho. É só você falar com a minha equipe e eles conseguem um foguete para você. Você pode falar. E eu vou para a lua? LG, eu vou voltar, LG, confia, eu vou voltar. Meu Deus, é muita responsabilidade. Nossa, cara, muita coisa. Mano, eu preciso de você, velho. Você é a minha única escolha, LG. Eu não posso ficar contando para todo mundo que eu tenho um filho. Se isso aqui se espalhar, velho. Tá, faz o seguinte. Na minha casa, no terceiro andar, é um local que eu nunca uso da minha casa. No terceiro andar da minha casa tem um quarto. Quando estiver de noite e estiver seguro, você pega o carro, pega o que você quiser, leva o Juninho para minha casa no terceiro andar e coloca ele no quarto. Junto com ele, você vai colocar o queijo, os brinquedos, a roupa e um livro. Nesse livro, eu quero que você escreva tudo o que eu preciso saber para cuidar dele. O que ele come, o que ele bebe, como ele se diverte, o que ser inteligente ou não, o que fazer com ele, tipo, porque ele não pode se sentir largado lá. Então você vai ter que fazer, você tem que fazer direito. Então me fornece as ferramentas para cuidar dele direito nesse tempo. Eu vou fazer isso, LG, eu vou fazer uma anotação certinho, tá? Tá, terceiro andar e não deixa ninguém ver. Tá, mano, eu não sei nem como é que é seu, LG. Tá tranquilo, cara, meu Deus. Mano, nossa, eu não sei nem agradecer, eu tô emocionado, LG, desculpa, velho, desculpa. Não, mano, tá de boa, meu Deus, mas volta, mano, eu não quero ir para a lua, não tenho medo. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, LG. Tá, bom, então eu vou separar a roupa dele, a comida e mais de noite eu levo lá, tá? Tá, é, então, Juninho, prazer, eu sou o tio Lajota, a gente vai se ver depois, tá bom? É o tio, é o tio Lajota. Fome, é, alimenta ele, pelo amor de Deus. Eu vou alimentar, você pegou os queijos? Não, deixa aí, você alimenta ele à vontade e depois você deixa tudo lá, então, fechou? Tá bom, obrigado, LG. É, 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 como que vai embora? Aqui, tá, tchau. Peraí, eles sabem dele, né? O, 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 a galera aqui da casa sabe. Ah, tá, porque se eu tiver que pedir ajuda, né? Tá, obrigado, tchau. Falou, LG. Mano, o que foi isso do delete agora? Mano, que doideira, ele tem um ali no servidor. Eu acho que já passou um tempinho, já tomou em outro dia. Vamos ver se ele já, já trouxe pra cá, eu tenho que cuidar dele, né? Mas, caraca, que situação, não sei nem como eu ia me importar nisso. Cadê aqui, deixa eu chegar aqui no meu terceiro andar. A parte boa é que ninguém sabe muito bem dessa parte da minha casa, então não corre perigo. Bom, vamos vir aqui, nem ferrando. Juninho? Oi, tudo bom, Juninho? Tá, o delete colocou umas imagens dele com o Juninho pra ele não sentir tanta falta e colocou queijo e um livro, vamos ver as instruções. Queijo uma vez por dia, dar atenção pro Juninho e não deixar o Juninho sozinho. Tá, não deixar sozinho é um problema, por causa que eu não sei muito bem o que fazer com ele. Tá bom, primeiro que eu acho que eu vou reformar esse quarto aqui. Não sei o que é bom pro Juninho ou não, mas eu sei que ele ficar exposto a algum perigo não é a melhor ideia. Tá, vamos colocar alguns brinquedos de pelúcia, tampar as janelas pra ninguém ver ele. Vamos ver se tem algum quadro aqui, alguma coisa pra ele assistir, né? E vamos colocar uma caminha maior pra ele que ele merece. Tá, é, vamos fazer isso. Tá bom, beleza. Eu separei alguns itens aqui, algumas coisinhas diferenciadas pra gente tentar decorar o quarto e deixar mais amigável pra ele. Sem falar que eu ainda não alimentei o Juninho, então acho que ele deve estar com fome, né? Cadê ele aí? Juninho? Ah, tá com fome. Pera aí, o tio vai pegar a comida. Então, pega aí pra você comer. Enquanto isso, eu trouxe coisinhas pro seu quarto. Primeiro, fica nessa caminha do lado aí que o tio vai quebrar isso aqui. Aqui, ó, deixa essa plaquinha aqui. Vai na caminha azul, por favor. Ah, pronto. Ah, agora você tem uma cama bem maior. A minha ideia é a seguinte, eu quero fazer um quartinho um pouquinho mais, mais aconchegante pra ele. Eu vou colocar esse negócio aqui do lado da cama pra não ter perigo dele cair enquanto dorme. E daí aqui embaixo eu vou deixar abertinho pra ele conseguir sair, ó. Na real, eu vou deixar aberto pra ele ter uma escadinha pra ele subir na cama. Ó, Juninho, eu trouxe pra você aqui várias coisas. Primeiro, o The Last falou que ninguém pode saber de ser, né? Então, como você tá escondido aqui, vamos tirar essas cortinas aí, ó. Ó, fica na cama aí, tá bom? Não vem pra cá, não. Vou tirar essas cortininhas aqui. E eu trouxe uma cortina de persiana que é muito melhor pra passar a luz do dia e também pra ele ficar seguro. Aí não tem perigo de ninguém descobrir dele e dar algum problema, né? Aí, ó, bem melhor. Aqui, aqui e aqui. Peraí, deixa eu testar, fechar e abrir. Ó, vamos deixar aberto pra entrar luz, né? Pronto. Deixa eu colocar essas outras coisas aqui no meu baúzinho, né? Aqui, ó, Juninho, Juninho. Olha aqui, olha aqui pro tio, Juninho. A que você gostar mais, você pula, tá bom? Temos aqui, ó, um panda rosa. Gostou ou não? Gostou? Tá bom. Vamos colocar ele aqui. Tem bastante, tá bom? Você pode escolher. Temos um macaquinho. Gostou do macaquinho? Gostou do macaquinho. Tá com o macaquinho. E agora temos mais algumas aqui, ó. Temos um papagaio. Gostou também? Nossa, gostou de tudo. Tá, papagaio eu vou colocar onde? Vou deixar o papagaio aqui, ó. Pronto. Tem agora um leão e um pinguim. Você prefere o leão? Tá, o leão. Daí o pinguizinho, eu vou deixar ele... Eu vou deixar ele aqui no chão pra você poder brincar com ele, porque você vai ter os amigos pinguim depois. Ó, trouxe também pra você. O que que é isso? Ele ainda vê o pinguim? Tendo brincar com o pinguim? Ué? Não, Juninho, o pinguim é do bem. O pinguim é do bem. Meu Deus do céu, Juninho, o negócio de pinguim. Deixa eu colocar isso aqui. Nossa, meu. Tá, não. Calma, depois de ver isso. Ó, Juninho, o tio colocou aqui, ó, pra você poder assistir. Ó, Bob Esponja, tá bom? Espero que você goste desse desenho, é bem legal, né? Eita, ele gostou. Juninho, assiste na cama que faz mal pra vista ficar muito perto. Assiste na cama aqui, Juninho. Vem cá, tio. Aqui, ó. Assiste daqui, ó. Isso, isso. Assiste aí, que eu vou colocar umas lâmpadas bonitinhas aqui no quarto pra você enquanto isso. Colocar uma lâmpada de uma batatinha feliz aqui, ó, pra ele. Colocar uma lâmpada de água viva do Bob Esponja. Colocar uma outra aqui perto da cama dele, né? Aqui, uma outra aqui, ó. Várias lâmpadinhas fofinhas pra ele. Ó, a de batatinha aqui. Deixa eu colocar mais uma aqui na casa da cama dele. Aqui assim, ó. Aí eu posso tirar essa lâmpada aqui. Pronto, ó. Juninho, você tá gostando de como tá ficando o seu quarto? Tá, pô, tá feliz, né? Tá, ó, eu vou colocar aqui também bem nessa parte aqui um sofazinho aqui, ó, pra você poder brincar com seus brinquedinhos aqui e aqui. Deixa eu ver o que mais. Você já comeu seu queijo, Juninho? Come, Juninho, come, Juninho. Isso, olha, tá até desmachucando. Tem que comer, Juninho. Não pode, não pode ficar sem comer. Tá satisfeito, tá feliz? Hum, tá bom. Ó, Juninho, o tio vai fazer uma última mudança pra você. Eu percebi que você gosta de azul, né? Que é a sua cor favorita. Então eu vou dar uma melhoradinha aqui no seu quarto, deixando ele bastante azul pra você. Ó, vamos pegar esse caixote que a gente tem pra guardar as coisas. Vamos colocar aqui, ó, branco igual nuvem. E você quer que eu deixe a parede toda azul do seu quarto? Uhum, tá bom. Ó, vamos começar, deixa eu ver, pela parede aqui de trás do seu quarto, né? Ó, Juninho, que bonito ficou a parede do seu quarto todo azul. Gostou? Ó, peraí, vamos pegar esse quadro aqui, ó. Vamos deixar ele aqui pra ficar bonitinho. E já que o seu quarto é com uma temática azul de céu, vamos fazer umas nuvens. Aqui, ó. E uma outra aqui, prontinho. E aí, Juninho, você gostou? Tá bom, você quer conhecer os pinguins do tio? Tá, tá, vem cá, Juninho, vem cá, vamos conhecer os pinguins. Cuidado, hein? Tá, Juninho, vem cá, segue o tio da escada aqui, ó. Vamos junto que a gente vai lá ver os pinguins, tá bom? Vem cá, Juninho? Juninho, volta aqui! Juninho? Ele caiu? Meu Deus do céu. Juninho? Será que ele desceu? Juninho? Meu Deus do céu, mano, como que eu ia saber que o Ali era Peralta, mano? Meu Deus do céu, Juninho, Juninho? Ele tá com os pinguins. Juninho, não! Não, Juninho, não! Se ficar brigado com os pinguins, não vou estar aqui, Juninho. Vai ficar de castigo, sem TV. Tadinho, os pinguins estão com... Juninho, parou! Parou, Juninho, parou! Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá. Tá de castigo, Juninho. Vai, Juninho, vai, Juninho. Vem, vem, vem pra cá, aqui, ó. Vem aqui, Juninho, vem aqui, vem aqui. Aqui, ó, aqui, Juninho, pra cá. Ó, aqui, aqui é a sala de estar, Juninho. Vem pra cá. Não, não, Juninho. Juninho, Juninho, se sair eu vou contar pro seu pai, Juninho. Vem pra cá, Juninho. Ó, eu te falaram com o seu pai, ele falou que você era confortado, que você ia ser bonzinho com o tio. Eu tô cuidando de você. Se você me ajudar, eu vou conseguir te ajudar. Tô fazendo um quarto bonitinho pra você, tô te dando comida, tô sendo mó legal. Você tem que ser mais bonzinho, Juninho. Eu tô aqui pra ajudar, Juninho. Não tô aqui pra dificultar a sua vida, tá bom? Ó, ó, o pinguim é amigo, o panda é amigo. Meu Deus do céu, por que ele não gosta de pinguim? Juninho, deixa o pinguim quietinho. Tá, você quer voltar a ver TV? Sim, tá bom, vai, vem, vem cá, me segue. Vamos levar você pro seu quarto, é por aqui, ó. Vem cá, vem cá, só, só subir aqui. Não, por aqui, por aqui, Juninho, por aqui. Vem cá, por aqui. Lá os pinguins, você falou que você não queria ver os pinguins. Vem cá, pode subir, pode subir. Isso. Ó, Juninho, amanhã vai ser um dia legal, tá bom? Olha aqui pro tio, amanhã vai ser um dia legal. A gente vai se divertir bastante, vai fazer muita coisa. Mas, ó, você tem que estar comigo nessa. A gente tá junto aqui, tá bom? A gente é amigo, não precisa atacar os pinguins, não precisa fazer bagunça. Você pode se atribuir que ela vai se divertir, tá bom? Ó, já escovou o dedo, então vem pra cama aqui pra dormir. Amanhã vai ser um dia longo, tá bom? Amanhã você vai ganhar queijo. Ó, mim. Boa noite, Juninho. Até amanhã. Mano, que alienígena louco, mano. Mó trabalheira cuidar do Juninho, mano. Mal prometo que o Nete quer cuidar, então eu vou ajudar nessa. Mas me deem ideias, pelo amor de Deus, de como fazer ele se acalmar. O bicho é louco, o bicho é louco. Mas enfim, enquanto ele dorme, eu preciso descobrir quem ainda me está voltando da cidade e também cuidar das minhas franquias lá. Então, daqui a pouquinho eu volto, tá bom, gente?